Olá, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou a absolvição e manteve júri popular para o ex-policial militar Ronei Lessa, acusado de assassinar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, há quatro anos. Para o ministro Schietti, a sentença de pronúncia mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apresentou razões para negar o pedido da defesa. Entre as evidências, estão registros de que Lessa estaria monitorando Marielle por meio de pesquisas online e que tentou dissimular as buscas realizadas antes da execução do crime. E o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para Gastos com o Pessoal. A tese tema 1075 foi firmada pela primeira sessão do STJ sobre o rito dos recursos repetitivos. O relator desembargador convocado Manuel Herrarte destacou que não há disposição legal que vede a progressão do servidor que atender os requisitos legais, na hipótese de superação dos limites previstos na lei. Já a sexta turma absorveu um homem condenado por roubo e corrupção de menores com base apenas em reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com a legislação. O relator-ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que mesmo quando realizado de acordo com o modelo descrito no Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!